Ah, tirei o pau no gato, tô mais o gato, tô Não morreu, riu, riu, dona xicaca De mirou, xicaca Do berrou, do berrou com o gato dele E rau, ai, só corta a cabecinha assim, corta a cabecinha Um gostoso do papai Quem gosta do papai? Gosta? Coisa linda, meu Deus do céu Papai ama você Você gosta do papai? Bota a cabecinha assim, papai corta Coisa linda, meu Deus do céu Você é lindo, viu? O doido do papai Coisa linda Cantadinho, bota a cabecinha assim, meu Deus do céu Tá cansado, né? Meu Deus do céu Beijo, papai Eu vou adeim